Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Então tá jóia! Então, hoje é o último dia de aula da Blanca. Vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês. Tô com o cabelo preso, porque tá sujo, porque eu acho que eu vou pintar ele, se eu estiver com coragem. Porque hoje eu acordei meio assim... Gente, eu acordei 3 horas da manhã hoje e não consegui dormir mais. Levantei, fiz café, tirei a Blanca da cama, levei pra escola, voltei e me deu um mal-estar, mais um mal-estar, que eu deitei na cama. Eu acordei a 9 horas. Agora eu tô colocando feijão pra cozinhar e aí eu vou dar uma ajeitada nas camas e aí eu venho conversar com vocês novamente. Ok? Então, até daqui a pouco. Pessoal, é impressionante. É só eu ter contato com vocês que eu consigo fazer todo o serviço da minha casa. Eu posso estar desanimada do jeito que for. É só eu começar a fazer um vlog e pronto. Eu já fico feliz da vida. Então, eu já terminei de cozinhar o feijão, já fui arrumar as camas, que tava tudo bagunçado. Hoje eu vou levar vocês pra ir buscar a Blanca. Vou trazer vocês de volta também. E vou tentar mostrar do jeito que eu fiz ontem, até a hora que eu for dormir. Pessoal, a Blanquinha arrumou um joguinho aqui agora no tablet. Como é que faz esse joguinho, querida? É assim, você... Se você quiser criar, você clica em criar. Aí você escolhe um personagem. Escolhe a Penélope. Eu vou escolher esse carro aqui, ó. Vai, cara. Nossa. Travou? Travou, noidão. Travou. Travou mesmo? Travou. Então, daqui a pouco a gente volta. Agora? A Penélope, ela bate aqui, ó. Ela bate aqui, ó. Ela bate com o martelo pra reformar. Aí, tem as rodas. Eu comprei umas rodas novas aqui, ó. Olha, tem de rosquinha. Nham, nham, nham. Agora que eu não vou colocar de rosquinha. Eu vou colocar um de flor aqui, ó. Um de florzinho. Agora, ela tá colocando as rodas. Agora, eu vou pintar. Vou demorar só um pouquinho, tá bom, meus amores? Vou demorar só um pouquinho. Então, eu pego o amarelo. Passo a entrolinha aqui. Eita, preô. Eu gosto do meu carrinho perfeito. Eu adoro as coisas bem perfeitas. Tipo, a minha classe, por exemplo. Essa dela arrumada. Pronto, então? Ó, agora... Agora, tem os adesivos. Comprei uns adesivos aqui, ó. Tem de carinha. Vou colocar um de carinha aqui. E... Um de coração e outro da Penélope. E aí, acabou? Ainda não. Ainda não. Calma. Calma. Não seja passada. Não seja passada, não. Tem as peças. Eu vou colocar uma bandeirinha aqui. E olha, coloquei uma... Tem uma turbina aqui. E aquelas bandeiras lá de... De vai, lá de... Corrida. Mas eu acho que eu só vou colocar o guarda-chovinha. Pronto, ó. Bibim. Tá pronto? Tá pronto. Então, manda um beijo. Gente, como eu falei pra vocês, hoje eu acordei às três da manhã. Então, a minha alimentação tá toda confusa. São três horas da tarde agora. E a Blanca, como ela comeu um miojinho e não conseguiu comer miojinho até o final, o que que eu fiz? Eu aproveitei, fiz um macarrãozinho com caldo quinoa e tô comendo às três horas da tarde. Sopa à tarde, no lugar do café. Legal, né? Então, pessoal. Eu tava ocupada até agora com as coisas da Blanca. Tô fazendo uma sopinha aqui pra mim comer, porque eu não tô comendo muito bem. E eu gostaria de mandar um beijo e um abraço pro Carlos, pro Antônio Carlos e pra Rita, que são pais da Gabi, a minha amiga Gabi. É que eu tenho memória ruim. Gabi, tô mandando um beijo pro Carlos, seu pai, pro Antônio Carlos, seu pai, e pra Rita, sua mãe, que estão fazendo aniversário de casamento hoje. Um beijo enorme pra vocês. Muitas felicidades. Mais um ano de vitória, mais um ano de casamento, que é uma coisa linda. Então, todo o meu carinho, toda a minha admiração por vocês. Ok? E, gente, eu acho que não vai ter mais nada pra mostrar pra vocês hoje. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno vlog que eu fiz pra vocês hoje. Não teve novidade. É só dia a dia. Mas só de estar com vocês, eu já tô feliz. Então, um beijo enorme pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!